Sei o quanto se esforçou O quanto que já fez As almas que tocou No fim, se eu For quem conseguiu salvar Tem algo que eu sempre quis contar É o que eu sempre quis É o que eu sempre quis Dizar que eu te amo É o que eu sempre quis É o que eu sempre quis É o que eu sempre quis É o que eu sempre quis